O Barba é massacrado por toda a mídia brasileira, a grande mídia despertando, indo pra cima do Lula, a grande mídia dizendo a verdade, olha que nesses últimos dias eu tô vendo uma mudança, a Grobo eu acho que o Pix não está caindo, ó, Estadão, Folha de São Paulo, e o UOL, o G1, tudo quanto é matéria indo pra cima do Lula, então muita coisa acontecendo, eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga lá pro tradutor petista, aquele que diz que Lula não disse, né, porque hoje você tem os fanáticos petistas, que o Lula fala exatamente o que você mostra pra ele, ele diz que Lula falou aquilo, mas que dizer outra coisa, manda pra ele, dá o seu joinha, compartilha com seus amigos, porque é demais, vamos direto ao assunto, sem muito lero lero, não temos muito ponto a perder, olha só isso aqui pessoal, vamos olhar as matérias, algumas, eu não vou pegar nem tudo, porque poxa, não dá, é coisa demais, né, olha lá, vamos lá, olha aqui, Metrópolis, afrodescendente gosta de batuque do tambor, diz Lula a jovem negra, presidente Lula brincou com uma jovem aprendiz durante a visita a uma fábrica enquanto falava sobre oportunidades para a juventude, aí eu pergunto pra você, imagina se fosse o Bolsonaro, até nas críticas, a grande mídia da esquerda, eles tentam passar um pano, era impossível não criticar, era impossível não dizer o que o Lula fez, mas como é o Lula, eles passam um pano e falam de forma, tentando amenizar a situação, cara, se fosse o Bolsonaro aqui, eles iam dizer, Bolsonaro faz comentário racista, eles diriam, Bolsonaro racista, Bolsonaro fascista, diz isso, 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 exatamente, mas olha só, tem mais, o Globo, afrodescendente assim gosta de tambuque, de batuque de um tambor, diz Lula diante jovem negra durante evento em São Paulo, presidente também disse que pensou que a mulher vencedora de um prêmio interno na Volkswagen fosse cantora e percussionista, ou seja, ele viu uma mulher negra, e como a mulher negra, como ele é um racista, o Lula é racista, o Lula é fascista, o Lula é homofóbico, o Lula também é, tudo isso de ruim, tudo isso ista, né, xenófobo, essa era a palavra que eu tava buscando, ele é tudo isso, só que a esquerda tem uma carta branca pra falar o que eles querem falar, ele viu uma mulher negra e ele não conseguiu entender que aquela mulher pode ser uma das melhores profissionais na fábrica, porque como sendo um racista, ela tinha de ser o que? Uma cantora ou uma percussionista, ela tinha que ser algo que na cabeça dele não pode ser, ela não pode ser uma diretora, ela não pode ser a melhor trabalhadora, então isso é racismo, o Lula é isso aí que vocês estão vendo, vamos lá. Afrodescendente assim gosta de batuque em tambor, esse aqui é o outro jornal, tô mostrando pra vocês vários jornais, tá, vários diferentes jornais que tão falando sobre o Lula, porque o Pepe, o Pepezada vai entrar no canal dizer que não, isso aqui são matérias de direita, vamos lá. E o UOL? Afrodescendente assim gosta de batuque de um tambor, diz Lula para jovem, vamos lá. Aí Pleno News, aí eles podem dizer que é de direita, Lula, afrodescendente assim gosta de tambor que debatou, ok. Aí ó, olha aí, Terra Brasil, afrodescendente assim gosta de um batuque de um tambor, diz Lula. Ou seja, toda a mídia, pessoal, Poder 360, uma afrodescendente assim gosta de um batuque diz Lula em São Paulo. Presidente se referia a jovem negra que estava ao seu lado, participava no evento na fábrica de Volkswagen em São Bernardo do Campo. Cara, inacreditável, é uma vergonha total. Aí você tem a fala dele, vamos botar a fala dele aqui, vamos tirar isso aqui, vamos lá. Que inteligência artificial, essa menina bonita que tá aqui, eu tava perguntando, o que que faz essa moça sentada? O que que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora, ela vai cantar. Ou seja, se a mulher é negra tem que ser uma cantora. É a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos, quando o cara vê um latino que tenha sucesso, ele pensa que o cara que é latino, eu, que trabalho é cortando a grama. Ou ele acha que eu trabalho em construção. Ou seja, o racista, ele olha pra gente e ele acha que nós só fazemos aquilo. Então, como uma mulher é negra, então o Lula é racista, ele acredita que ela tem que ser cantora. Ela não pode ser uma diretora da companhia. Ela não pode ser uma pessoa que cresceu por ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa com capacidade. Não. Esse é o Lula. Mas a mesma coisa, muitas vezes, a gente vê nos Estados Unidos e vê em muitos outros lugares. Porque assim, de verdade, são os racistas que dizem não ser. Lembra aquele negócio que eles acusam a gente do que eles são? Basicamente é isso. Vamos voltar aqui. Continua. O que que faz essa moça sentada? O que que faz essa moça sentada que eu não ouvi ninguém falar o nome dela? Eu falei, ela é cantora. Ela vai cantar. Aí perguntei, não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma aça descendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Porque ela vai batucar alguma coisa. Meu Deus, imagina se fosse o Bolsonaro. O Lula falou, né, no negócio da escravidão lá. Aí passaram o pano. Passaram o pano. Mas é inacreditável. Vamos lá. Eu falei, nossa, então ela é namorada de alguém? Também não é. Quer dizer, ela é tudo. Menos uma profissional capaz. Aí a Globo não aguentou e a Globo teve que... Afrodescendente gosta do batuque de um tambor. Fecha aspas. Ai. Ai. Cara, aqui é o seguinte. Aquele momento que o Pix não cai. Mas mesmo se caiu, não tem como eles esconderem o fato. Nesse caso, eles têm que mostrar. Vão tentar passar um pano, mas não tem. Eles têm que mostrar o que aconteceu, porque foi demais. Esquisito, né? Porque de fato foi de uma inadequação. Esquisito. Se é Bolsonaro, era racismo, fascismo. Ele tem que sair, tem que cair. Mas com ele foi só esquisito. Esquisito. ...ação imensa. Essa fala foi dada diante de uma jovem negra que estava no palco de um evento da fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo no ABC. Olha a cara de tristeza dela, tendo de dizer a verdade. Você vê que ela não quer falar isso. Ela quer aplaudir Lula. Ela quer dizer que Lula é lindo. Ela quer falar que Lula é a melhor coisa do mundo. Mas não aguenta. Está igual nos Estados Unidos. O pessoal que falou que Biden ia trazer a paz. Que o Biden agora vai trazer paz. O cara já criou várias guerras. Agora está atacando o Irã. Pode criar mais uma guerra. Ou seja, é um absurdo a vergonha dessa galera. Mas continua. Vamos lá. Paulista. Nesse discurso, Lula disse que pensou que a mulher fosse uma cantora. Ou uma percussionista. Vamos ouvir. Essa menina bonita que está aqui. Eu estava perguntando. O que faz essa moça sentada? O que faz essa moça sentada? Que eu não ouvi ninguém falar o nome dela. Eu falei, ela é cantora. Ela vai cantar. Aí perguntei, não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa. Porque uma aço descendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Eu falei, nossa, então... Fala, bêbado. Deixa o bêbado falar. O que é essa moça? Essa moça foi premiada o ano que vem como a mais importante aprendida dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. Cara, você viu a cara da repórter? Eu não queria nem me falar mais. Não queria nem me falar mais. Inacreditável, né, rapaz? Então a mulher, ela é uma pessoa que ganhou prêmio, é uma mulher sensacional, mas o Lula, ele olha por ela ser negra, então ele dará a visão do que as pessoas acham de ser. E aí o petista vai dizer que isso tá certo. Uma vergonha. Vergonha total. E a mídia tenta passar um pano, a mídia tenta falar um pouquinho, mas nós estamos aqui pra mostrar a verdade pra você, tá? Deus abençoe você, que você tem um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida. Te vemos hoje à noite. Lembrando que nós temos vídeo todos os dias, seis da manhã, às quatorze horas e às vinte horas. É isso que a gente tá tentando fazer. E as lives no outro canal, às quinze horas, tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe a todos vocês. Te vejo mais tarde.